Prima e Prima, fazendo um doblezinha. Cara, fiz um monte de beijinho aqui, me matei de fazer beijinho e não pegamos nada até agora. Agora ele tá pegando um tamba. Cara, ele perdeu um monstro. Vamos ver se agora, né? Não vai perder também. Papai, ajuda a subir. Agora começou o tamanho meu. Olha! Nossa! O tamanho da chulada. Tia minha, tu tá no banho. Fih, aqui o sistema é bruto, ó. Ai, essa roupinha já tá bebendo, bicho, hein? Ai, tá dando sorte. Patrocinada pela Pesquimar. Beleza, filho? Deu boa? Não, a da Sofia também não. Cara, mas a da Sofia é muito grande. Ó, o meu marido, ele já desistiu. Também quer pegar um peixão. Então, o Massato vai vir aqui levar uma lampada desse peixe. Rápido, piquinho. Aqui, ó, tá aqui. Piquinho, rápido. Ah, meu Deus. Meu, olha, cuidado. Cuidado com aquilo ali. Ai, meu Deus. Meu, meu Deus. Toma a linha. Yudi, deixa ele tomar a linha, deixa ele pensar. Olha o JP Ficha, hein, filho? Olha quem tá online, Sofia. A camiseta deu sorte. Olha só a camisetinha. Cara, o JP tá lá no Japão vendo a gente. Mano do céu. Tamo aqui no 3, irmão. Yudi tá aqui. Só no bruto. Sofia também. Deixa eu pegar o outro ângulo. Eu não pego nada, né, gente? Vocês sabem. Mamãe, só filma. Nossa, você pegou um de 21. Peguei um de 21 ontem, tá, meu bem? Hum, hello. Vintei. Fizeram, não é? Arrebentou. Forçou demais. Agora é a Sofia. Não, é boa. Yudi perdeu. E agora a Sofia? Mano do céu. Rasgou, rasgou o Passaguá. Putz. Eita. Pegou o Passaguá. Perdeu? Perdeu. Rasgou. Rasgou o Passaguá. Putz. Até o próximo, gente. A vara do Yudi, meu Deus. A vara do Yudi. Meu Deus, perdeu. Perdeu ou tá aí? Pegou? Mas por que você não pegou? Ué, porque agora que eu vi que tava puxando. What? Ai, gente, podia rolar um dueto agora, né? Dublé, né? Ah, tá. Eu dublei, verdade. Desculpa. Eu perdi. A gente tem que descansar agora. Tipo, agora eu não tô pescando. Hoje de manhã eu não pesquei. Hoje no almoço eu não pesquei. Só esperando o momento da tarde, entendeu? A minha vara é vara noturna. Ela só funciona à noite. Ai, meu Deus do céu. Não vem peixe na minha vara. Não vem peixe aqui. Não vem peixe ali. Não vem peixe lá. Foi o titio. Nossa. Solta o... Mãe, eu rolei. Mãe, eu rolei. E é o olho gordo. É o zóio. Eita, papai pegou? Na minha varinha ainda. Pegou, amor? Ai, ai, ai. Não, não. Não, é papai, é papai. Não vem com ela. O que aconteceu? Escapou? Ah, escapou. O Yudi veio aqui trintar, mas tá difícil. Tá difícil. Não, ele quer que você trinte, filho. Eu também quero. Ai, ai, não trinta nem no sonho. Não, 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 é o outro. Vai, Sofia. A dor, Anu. Eita. Eita, vai. Pegou? Soltou? Cacete. Tá um bom peixe? Não, 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 não. Agora eu quero. Putz. Faz uma hora que eu tô aqui. E faz 100 horas que o Masato tá tirando o peixe dele. E ele tirou o peixe dele agora. Olha. Olha o bitelo. E eu tô segurando o meu aqui, minha gente. Olha. Vai ficar sujento. Olha. Olha a panela. Cara, eu tô morta. Não, não, não. Olha isso aqui, gente. Vai ter que entrar. Vento, tarara, vento, tarara, vento. Que louco. Vai, solta. Vai, solta. Vai, solta. Vai, solta. Vai, solta. E aqui ainda continua a saga, aqui ó. Já faz... Deve fazer mais de meia hora. Eu acho que faz. Uma hora. Olha aqui ó. Olha a pose desse aqui ó. Desse pescador merim. E aqui ainda continua. Fala alguma coisa aí, senhorita pescadora. Tá acabada. Tá acabada. Como é que vou fazer pescar noturna, minha gente? Desse jeito. Olha aqui ó. Só enverga essa vara aqui. A mãe tá on. A mãe tá on. E o filhote? O filhote tá on? Vem. É. Fala alguma coisa aqui. O filhote. Olha Nani, que pegador. Olha gente. Vocês veem a Nédima ali, né? Vocês acham que ela pegou outro. Mas não. É o mesmo. Da mesma filmagem anterior. Olha ela lá ainda. Faz fácil. Mais de meia hora que ela tá ali. Tá o mãe, tá o pai, tá o filho mesmo, né? Tá aqui ó. Só não dá pra tirar foto, né? Não vai dar certo. É muito grande. Pode machucar. O Yud pode me machucar. Já detonou o pai. Tá bloqueada. O pai tá destruindo. Tá bloqueada. Tá bloqueada. Essa peça destruiu o papai. Eu não gostei dessa brincadeira não, viu? Papinha, o seu pai tá proibido de pegar na vara. Não. Tá proibido mesmo. Uma eternidade depois... Tchau. 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 Ai, eu não tô com o norezinho, baby. É, papai, como é o nome dessa isca? Não sabe? Esqueci o nome dessa isca aqui. Eu acho que é Yaren. Deixa eu ver, mostra aqui. Mostra a isca aqui. Olha. Olha a isca. Olha a tamanho da isca comparado ao peixe. Ai, que bonitinha. Titio. Titio. Tio. 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 Legenda Adriana Zanotto